Traz um royal, saludo, é que eu não fumo, mas se você quiser eu trago quilos A polícia não me aço, é que eu sou criminoso, por isso que ela tatuou meu velho Vamos, vamos, chambra, solta no DJ, mandando um raga Tá ligado, que esse é o Young, acha que vem pesadão com essa peita de time E bone da dry fit, você é um bosta, tá ligado, na proposta cê vai ter que suar pra mim Caixa nesse beat, o bagulho é louco, vou chegando no repeat Oi, 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 vou chegando nesse reggae, tá ligado, mano, que hoje eu vou te matando Você fala que é badril, mas seu estilo é swag Pelo amor de Deus, mano, sabe que agora que eu tô insano Você veio até cantar, mas só que cê é desafinado, guarda o falsete pra lá Aí, cê quer falar até da bradril, aos mano mais pesado que aqui você não viu Sabe por que aqui não tá nos planos, foi você que tingiu o cabelo pra voltar até 15 anos Cala a boca, vai se fuder, eu não canto pra afinar, nem pra te agradar E pra esparecer, deu pra entender, eu faço na naturalidade Por isso que minha rima é de verdade Mas só que eu não guardo mágoa, se não vim pra me agradar, não fala do que te agrada É melhor cê ficar suave, guarda a sua opinião pra você, por isso eu vou matar você Tá ligado que eu não falo do que me agrada Essas suas rimas ruins é o que te agrava Sua situação então já grava Essa sua voz porque na outra batalha cê trava Mas foi você que travou sem palpite Tá muito no estúdio, precisa de um adlib Cê quer que eu faça suas dobras, sua terceira voz Cê quer que eu te bata e prova a rua é nóis Não, não, tá ligado que eu sou a mais Eu deixo do adlib lá do just sell a siai Cê tá ligado, é assim que a gente faz Puxando no reggae as referências, igual o Racionais Igual o Racionais, Fê falou do Cielace A Hac faz até um freestyle, mas não é Cielace A Hale, eu falo sei lá, porque esse cara Vem rimar e só não trouxe nenhum detalhe Plum, 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 plum Primeiro round, certo? Andrade versus Yong Semifinal, Braba Votação vai aparecer na telinha sua aí, ó Atenção, atenção Precisamos de vocês na votação O chat sempre vem com a bomba de autoestima Bora lá, bora lá Andrade quebrou, Yong Yogi Yogi E aí? E aí sua votação Poca ou não poca Aqui não apareceu pra nós, não Votação na telinha, certo? Bora participar Bora, 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 bora Giro participando Giro tá votando Tá ligado? Olha, tá empatado? Olha Vixe Tá empatado, galerinha Ai 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 Meu Deus, quatro votos de diferença Se igual a melhor, três votos Três votos Empatou de novo Ai meu Deus Empatou O final virou Eita danado Empatou de novo Ai meu Deus O bagulho é teste pra cardíaco Que que é isso, papai? Ui 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 Vai mandar, vai mandar Ui Os caras tá botando Ui Ui Bota Meu Ui Ui Nossa, galerinha Por dois votos de diferença Um a zero, Andrade Ui Tá ligado? Ai, 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 ai Bora Quem terminou começa Caralho, mano Quantos votos ao todo? Nossa senhora Dois votos Solta nóis, solta nóis Mais de cinco mil pessoas, galera Voltamo Tamo on, papai Uou 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 Ó Só tem duas opções Qual que cê vai escolher Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer Só tem duas opções Qual que cê vai optar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Tá suave Cê tá falando até que é sueg Quando eu vou rimando Minha mente não dá um lag Sabe por que? Pra mim cê é um pela Não paga de sueg Que eu sou maza Sueg o bonde cancela Ai, sem maldade Eu vou te atirar com estilingue Eu sou preto, tem estilo Isso não é sueg Isso é swing Ai, meu mano Pode pá Que eu vou falar Cê tá com corona? Vai com a calça Cora ou vá pra lá? Não, não tô com corona Tá ligado? Meu parceiro Eu vou chegando Me mandando Minha rima Toma Cê fala que tá com lag Mas isso não é um fato Porque cê já travou Estagnou É erro 404 Hoje eu te mato E ong Deu tela azul Tentou Rimou Não conseguiu Tomou no Uh Tá ligado? Tube Eu chego na improvisação Você tenta, tenta, tenta Mas não vai ser campeão Você quer que eu manda cantadinha? Cê é mó vacilão Arronto só as cordas vocais Vou colocar no meu arpão Sem maldade Eu faço até no frutilume Fizer mortal combate Tomou fatality Cala sua boca Tá ligado? Noite ultrapassa Eu pego sua corda Boto no arco E caço a caça Hoje você morre parça Pegou essa visão Na cadeia alimentar Cê não me pega gavião Mas só que isso é dia de caça Perante a mim cê deu brecha Toma cuidado Pro seu braço No ir junto com a flecha Aí Sem maldade Isso aqui é estilo livre Quem nunca pegou no arco Não manuseia o calibre Fala sua boca Que eu não vou ser acertado pela flecha No deserto eu me camuflo com as minhas mechas Você não pega meu parceiro Agora essa brecha Você tenta, tenta Mas no freestyle cê não fecha Falei que cê ia dar brecha Rima que eu sinto sede Cê andou todo deserto E tu eu sou saara verde Cê pode andar Todo deserto do saara Mas toma vergonha Tira essa mecha Toma vergonha na cara Fala sua boca Que cê é um cuzão Nesse deserto Você vê o oásis Igual a vitória Ilusão Vacilão Tá ligado? Pode pá Que hoje eu te mato de fato Nesse calor cê vai torrar Meus amigos Que batalha sinistra Segundo round cabuloso Yongui no ataque Andrade na resposta Máximo respeito Votação na tela O bagulho tá louco Bora lá Bora lá Salve família Queria deixar um recado especial Que tá rolando O primeiro gibi Do rap nacional Que é o Rap in Comics E semana passada Lançamos aí O primeiro episódio Fomos convidados aí Batalha da Aldeia Soltando aí Um capítulo de gibi Contando a história E aí tá rolando Uma parada lá Que vai fazer Uma votação Pra ver quem vai ser O próximo protagonista Do próximo episódio Do Rap in Comics Então velho Tamo junto Rap in Comics Todo mundo aí Segue eles lá no Instagram Que tá rolando aí As votações E bora que bora E leiam o nosso gibi Assista o nosso gibi Que vai ter Da história da Batalha da Aldeia Vai ter da história Dos MCs E vai ser lindo Vai ser lindo Yongui Segundo round Terceiro Declarado Yongui Começa a soltar No DJ Poucas ideia I'm a good Hey I feel Roll 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 Oh Só tem duas opções Qual que você vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Só tem duas opções Qual que você vai optar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu não vou queimar Morrer queimado Você tá de picoinha Chama o bola de fogo MC atoladinha Sem maldade Você perdeu de dois a zero Eu vou te tacar Tanto fogo Vai me confundir com o mero Cala sua boca, cê que é funk antigo, então pega a visão Hoje cê sai voando, porque aqui é furacão Cê tá ligado, então eu chego e tenho dom É furacão dois mil, é de fuzil no seu peitão Mas olha só que rimando, você aqui é escroto, tá pouco É furacão, é um morto muito louco Aí, sem maldade, cê é mó vacilão Isso não é furacão, é rap Nós fura dois mil cão Cala sua boca, que cê perde a linha Cê hoje vai embora na fã, fazendo a dança da motinha Sem a folhinha, bagulho é louco Aí, sem maldade, eu te bato Igual na batalha dos louco Não, não é dança da motinha Sabe por que rimando, cê não aguenta na rinha Sabe por que o Andrade quer pagar de brabo Já que é tiga, você senta no cavalo Só pra levantar o rabo Não, 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 nada disso Cê quer perder as tia, sem maldade Esse não é o meu serviço Você fala de rinha, aqui cê tomou no cu Da rinha, nós tem um pouco Um salve pro DJ Du Salve pro DJ Du Sabe que eu vou amanhã Também tem o DJ Du Também tem o Léo Irian Também tem crioulo doido Por isso a rima semelha Mas só que perdeu pra mim Eu vim dar um nó na sua orelha Eu dou um nó na sua orelha É sempre assim Que eu vou rimando e sempre sigo no sapatinho Você acha que vai ganhar de mim? Se liga meu parceiro Aqui subiram dois tiozinhos Não foi assim? Ai, 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 ai Tá maluco, quebradinha? Legal Vamos que vamos Quem levou o terceiro round? Votação na tela Você senta no cavalo só pra levantar o rabo? Senta no cavalo só pra levantar o rabo E ae, WM? Senta no cavalo só pra levantar o rabo Esse funkzão das antigas tio Ae, cowboyinha Valé Ah, weee Eee Ouê 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 Oh, Smartfone Ouê 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 Corta pra Lisandro na câmera dois aqui Ó, corta pra essa câmera aqui Corta pra essa câmera agora meu parceiro Corta pra essa câmera agora meu parceiro Tá ligado, família? Vamos lá Jung, primeiro finalista dessa noite Salve pro Andrade, hein? Rimbou demais, certo? Tamo junto, molecote, Johnson Respeita os mano que andam comigo Porque todos eles jogavam na lama Tô de chuteira e de caneleira Não joga descalço mesmo tendo grama Você não viu quando eu rimei com fome E quer criticar se hoje eu tenho fama Fica piando se não for melhor E se quer opinão se paga minhas contas Traz um... Tchau, tchau! Tchau, tchau!